Há pouco o Marcelo relembrou esse momento do Festival de Dança, há mais de 20 anos que ele esteve aqui em Joinville se apresentando como bailarino, e nós também preparamos uma série de pílulas para contar um pouquinho mais da história do festival. Ontem nós mostramos como foi o primeiro festival, e agora você vai ter uma noção de como foi o segundo Festival de Dança. Confere só. Com as expectativas superadas, a segunda edição do Festival de Dança de Joinville passa para o ginásio Ivan Rodrigues, em 1984. Mais de mil estudantes, representando 62 escolas, tomaram Joinville. A duração do festival passou para sete dias, um pouco mais da metade da quantidade que é feita hoje. Assim, seguiu o evento por mais de uma década. Em 1995, a iniciativa privada também passa a investir mais, com patrocínios, ampliação do parque hoteleiro e com uma preparação maior do comércio, que abraçou de vez o universo da dança. Bom demais relembrar, né? A gente preparou outros materiais como esse, que você vai conferir ao longo da nossa programação, da nossa presença aqui no Festival de Dança. Porque...